A gente, por que que o mercado livre, por que que o mercado livre ganha, ele, por que? Porque ele tá o tempo todo na mão do consumidor, ele tá mandando push, ele tá na televisão, ele tá influenciando o tempo todo o consumidor a comprar por ele, o consumidor nem faz conta, às vezes o consumidor compra por impulso, é a compra por impulso hoje dominou a nossa vida, por que? Pode falar. Não, desculpa. Pode falar. Eu ia falar assim, a gente tem que focar também, diferente, eu acho que o mercado livre atrapalha pra caramba, mas a gente tem aquele público que vem na loja e que quer comprar com a gente, acho que tem bastante ainda, né? Pelo menos a minha, acho que a minha de vocês também. Então, se a gente ficar focando nesse outro lado também, a gente vai perder o nosso foco, porque vai ter muita multimídia pra vender, esses VID com aquelas telas enormes, vai dar pau. Porque ela vai dar pau, cara. Não, e outra, o cara que tá comprando pela internet, principalmente multimídia, cara, a chance de você tá comprando uma multimídia que você não compraria se você tivesse ido na loja, é gigante. É gigante. Porque você não tá tocando, você não tá testando. Você vai na loja do Cláudio, provavelmente vocês tem lá, o cara vê lá o que ele vai gostar, entendeu? É, algumas coisas a gente perde pra eles, porque às vezes o cliente usa a gente como showroom, né? Então, o cara vê lá... O cliente vem na loja, você explica, põe o funcionário lá, ele perde um tempão lá, explica, aí o cara fala, então tá, semana que vem eu volto, aí que vai virar meu cartão. E não volta, cara, ele vai e compra na internet. Então, aí a gente é só pro lugar, o cara vê que funciona. A gente tem uma briga da política comercial, que é pra que isso não aconteça, entendeu? É, é difícil, mas... Esse é um dos motivos que eu não vendo streaming box da Faftec. Eu tenho um outro também, eu tenho um dos dois. Eu tenho outra marca que eu posso falar pra vocês que eu consigo vender no mesmo preço que ele oferece no site. É, eu tenho um que também é mais em conta e tem que ter o streaming box, porque se o cara quiser eu tenho, mas tem os dois. Não, eu vou falar até o nome, já que é uma marca que... Não tem problema, pode falar. É uma marca que realmente... Esse é o mesmo que eu vendo. Tem política de venda, é a ZZ2, o Zeus da ZZ2. Trabalha com o ZZ2 lá, Cláudio? Também. Cara, é o preço que dá pra vender o que tá lá, com uma lucratividade legal, já que não tem instalação, e não disputa com a internet. Quem vende no Mercado Livre, o cara que tá vendendo lá, ele tá ajudando o Mercado Livre, porque o nome dele não aparece. Então, ele nunca vai crescer. O cara comprou do Mercado Livre. É, você tá vendendo, então nunca vai aparecer o nome da loja. O Mercado Livre tá se lixando pra você. Então, pra nós, eu mesmo vendendo no Mercado Livre, só as mercadorias que estavam encalhadas. Eu me desfiz de tudo aqueles faró que eu falei pra vocês de CBE, tudo no Mercado Livre. Foi rapidinho. Outro dia eu vendi uma capota, cara, duas inclusive. Pampa. Pampa. Eu tava lá no estoque e falei, vou anunciar isso aqui no Mercado Livre. Meu, passou um mês, vendeu-a com grade. Passou mais um mês, vendia sem grade. Então, cara, pra desencalhar produto é excelente pra gente. Agora, pra gente ficar vendendo no Mercado Livre é besteira. Ah, não. Foca na loja que... A gente foi, eu e o Fábio, fui no evento lá na Interlagos. A gente falou com um grande player aí no mercado e ela vende muito pra loja de covers. Falei, cara, tem alguém que ganha dinheiro com isso? Ela falou, nenhum dos meus clientes. Eles trocam, né? Parece que eu vi uma live com vocês com o dono do Adão Fábio uma vez. Isso. Tá aqui na live, Luiz. Tá, Luiz. Eu vi ele falando que direto ele vende pra esse pessoal e direto eles trocam de CNPJ. Ela falou, pra mim, é uma briga de ego. É uma briga de ego que eu vejo que tá longe de terminar. Porque eu vendo determinado produto pra eles a 100 reais e daqui a pouco eu tô vendo que eu tô vendendo a 97, 95, 94. É que você vê lá, tem uns gurus da internet, né? Que eles começam com aquela história que você tem que vender não sei quantos produtos tomando prejuízo. É. Pra poder rankear, não existe isso, cara. Você vai tomar prejuízo, cara. Na minha opinião, quem patrocina esses gurus é o próprio Mercado Livre. Então. Porque ele quer que você anunciar, entendeu? É, pode ser. Ó, fica em casa, cara. Você vai ficar vendendo, perdendo? Trabalhar de graça. Não, aí não. De graça não, ainda tomando prejuízo, né? Pior ainda, né, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. É que na cabeça deles você precisa ter a conta premium lá. Como é que é a conta, cara? Ah, eu não sei. Eu sei que eu sou puto com o Mercado Livre. Eu vendo também. Cara, eu vou vender. O cara compra... Você vai colocar lá, fora aqueles 11% que você paga. É, é uma... 11, 17,5%. De 11 a 17, vamos falar. Ah, depende. Só isso que ganha. E se o cliente devolve, você... Aí você tem mais a entrega e agora eles estão cobrando um custo de administração. Não sei se você já viu. Você tem Mercado Full, né? É, esse é o Full. Mercado Livre é ADS também, pra você ranquear, né? Lá no site deles, né? Você paga lá pra poder aparecer. Ah, sim, patrocinar isso. Patrocinar, né? Não vira, cara. Eu também desisti. Falei pro menino lá que trabalhou. Cara, o Mercado Livre é um caça-níquel. É, pra desencalhar produto é ótimo. Você desencalha bastante coisa. Aí você põe lá um preço bacana e vai embora. Mas porque o que acontece... Lá não é voltado ao que é melhor pro mercado, assim. É voltado a... Cara, são plataformas internacionais. É uma plataforma argentina, o Mercado Livre. Ele não luta pelo fornecedor e ir pro cliente. Não. É só pro cliente. É o Mercado Livre, entendeu? É ele, né? Eu tava olhando pra ele. E funciona como funciona uma boa... Pra mim é que nem ação, cara. Você coloca lá, ação da CVC tá 2,30. Quem colocar 2,29 vai vender. Acabou o cara que vai vender de 2,29, vai vender de 2,29 e assim vai, cara. Eu vou te falar, pra mim tá sendo legal o Mercado Livre na compra mesmo. Então, por exemplo, o que eu tenho feito aí, até a dica pra galera. Às vezes tem fechadura de carro. Ah, tá. Você acha lá. Que é semi-nova lá, que às vezes até a pessoa conserta. Os desmanches também estão anunciando, né? Os desmanches agora eles puseram tudo no... Pra eles tá ótimo, né? Às vezes, ao invés de você consertar, você compra uma novinha lá, com semi-nova e tal, troca. E se não der certo... Eu já comprei às vezes duas, porque eu falei, se uma tiver com defeito, a outra eu troco. E a outra eu com medo. Não, e pode devolver, né? Então, é de graça. Então, assim... É... Eu já vendi Xenon lá. Eu já vendi Xenon da K2 uma época. Tem gente que vende no Mercado Livre e o cara devolve outro, tá? Então, é isso aí. Eu ia falar agora. O cara não devolve o mesmo. Eu vendi a LED, os caras pegavam... Pegavam o carro... Já tinha fora da garantia o deles. Eles compravam o meu, trocavam, botavam na caixinha e devolviam. Mas eu meto a etiqueta. Então, mesmo com a etiqueta. Não, é, mas quem... Conseguiu provar? O Mercado Livre falou... Não, o Mercado Livre não tá nem aí. Você consegue vindicar, sim. Você consegue... É, só que dá um trabalho. Dá. Dá um trabalho. Você tem que filmar. Desanima. É melhor focar na loja.